Mais um dia no paraíso, minha voz tá melhor. Ontem foi assim, um dos dias, como eu disse pra vocês, mais bonitos aqui de Maresias, na minha opinião, desde que eu cheguei. Agora vai completar uma semana que eu cheguei daqui a pouco. Eu tô muito feliz de ter vindo pra esse lugar, já sinto que é um lugar que vai ser um refúgio sempre. E, poxa, especial demais, assim, o litoral norte tem meu coração. É incrível a energia que eu sinto aqui. E as coincidências, né, pela estrada, assim. Eu sinto que muitas coisas boas e muitos encontros estão por vir aí nessa vida, na estrada, né. Bom, vou ficar aqui de boa, aproveitando. Mais tarde, quem sabe, vai rolar uma sinuquinha lá no rosto do Caixara. E aí, vou jogar uma sinuca, a gente vai vir pra praia e aproveitar depois. Esses são os planos. O turno eu já fiz hoje, no turno na recepção do voluntariado. E agora é aproveitar. E aí O turno eu já fiz hoje, no turno na recepção do voluntariado. E aí 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 Oi, gente. Tô aqui com a Eliângela. Oi, tudo bom? Gente, nós estamos indo agora pra praia do Paúba. A gente vai fazer a trilha. E é uns 45 minutos, na verdade. Nem é tão longa assim. Passa o... Se você tiver, se você vier aqui pra Maresias, Você vai passar o posto de gasolina, A padaria Elite, Vai passar a ponte. E agora a gente tá seguindo aqui. É por um condomínio. Depois eu mostro a fachada deles pra vocês também. Não é longe. É de fácil acesso. Todo mundo fala que é bem bonita. E a gente tá indo conhecer, né? E isso. Vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer, gente. Olha que coincidência da vida, né? Eu tava lá no sistema, né? Tô na recepção do hostel. Daqui a pouco eu vejo Eliângela Telles. Quase o nome da minha mãe, né? Minha mãe é Elisângela. Ai, eu e o Eliângela Telles. E ainda Telles com ele só. Que isso? Um parente meu tá vindo pra cá que eu não conheço? E olha que coincidência. Nós duas, a nossa família é da Bahia. Tá uma das coincidências da vida dos viajantes, tá, gente? Encontrar pessoas com o mesmo sobrenome, Que a família veio do mesmo lugar. Conexões de viagem. Tipo assim, eu fui pra praia do Bonete de trilha sozinha. Quem que tá indo agora, né, Eliângela? Ela tá indo pro Bonete também de trilha. Vai sozinha, vai com um pouquinho de peso, Mas vai dar tudo certo. Tem vídeo aqui no canal mostrando quando eu fui. E deu tudo certo, gente. Foi uma experiência transformadora. Eu tenho certeza, amiga, que vai ser pra você também. Ai, com as suas dicas, né? Ela anotei todas. Ela já anotou todas as dicas. E agora é ir, gente. É sentido no coração. Tchau, 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 tchau. Ó, galera. A vista só do aqui do comecinho, hein? Acabamos de começar. Bora que tem mais pra lá, ó. Gente, prainha é muito legal. Praia do Paúba, trilha de boa. Bem tranquila. Você gostou, amiga? Amei. Adoramos. Eu recomendo bastante. É uma praia bem tranquila. Água, meu, pra nadar. Maravilhosa. E o bairro bem tranquilo aqui também. É um condomínio. Na verdade, você vai entrando quando você vai ver. Tem um monte de coisa ali. Tem uma prainha deserta que a gente queria passar, mas eu acho que vai dar uma chuvidinha e a gente quer chegar logo no hostel. Hoje eu ainda vou pra São Sebastião. Vai ter show lá. Então, temos um roteiro bem aí cheio pela frente. Chegar, almoçar e já vou sair. Partiu São Sebá. Tchau, tchau. Eu sou aqui em São Sebastião. Tô aqui. Quero comer alguma coisinha. E aproveitar, curtir aqui um pouquinho. Bora. Vocês o quanto eu amo desse lugar. Tipo assim, a vibe que tem aqui é surreal. E aí, gente? Tudo bem? Hoje vai ter show do Barões da Pisadinha e da Hungria. Só que a Hungria é lá na Rua da Praia, em São Sebastião. E Barões da Pisadinha vai ser em Boiçucanga. Eu tô muito, assim, dividida ainda. Não decidi o que eu vou fazer, tá? Mas na hora, chegando lá perto, eu vejo. Vai ter uma fogueirinha hoje na praia também, no pôr do sol. Então, vou nessa fogueirinha e depois eu decido se eu vou pra Rua da Praia ou se eu vou pra Boiçucanga. Mas agora eu tô pensando em ir pra Caletas, que é uma praia lindíssima que tem aqui. Eu tenho que pegar um ônibus, na verdade, pra chegar até lá. Acho que fica em toque-toque grande. Não sei. Mas tô querendo ir pra lá hoje, conhecer. E vou mostrando tudo pra vocês. Marisias está me impressionando muito. São Sebastião, né, em si, é um lugar maravilhoso. Ontem também foi bem legal o grupo de samba que tocou. E, bom, aproveitei bastante. Acabei voltando mais cedo. Tava meio cansada. Mas hoje é o meu último dia de folga. Amanhã já começa a trabalhar. Então, bora aproveitar. Então, é bem capaz que agora, daqui a pouquinho, eu vou pra Caletas. Gente, parei aqui na rodovia. O ponto de ônibus é um pouquinho ali pra trás. Você vai andar uns três minutinhos. Eu já mostro a entrada pra vocês ali do condomínio. Uma praia que você entra dentro do condomínio e ela tá lá. Bom, falaram que é de fácil acesso. Tem uma cachoeira também. Então, decora aí. Fala pro motorista que você quer descer em calhetas. Ele vai te deixar no ponto de ônibus um pouquinho pra frente. Você volta, anda três minutinhos. Já é a entrada. Vamos lá conhecer. Tô ansiosa. Olha lá a plaquinha. Tão vendo? Vamos indo então, né, gente? A portaria tava sem ninguém, mas tava falando que o acesso era permitido pra pedestre. Você entra pelo portãozinho do lado ali. E vamos seguindo. Gente, sem brincadeira agora. Eu falo sozinha mesmo, assim. Fico me contrariando, me contradizendo. Aí fico falando as coisas altas. Depois eu falo na minha cabeça. Depois eu falo em voz alta de novo, respondendo. Eu fico imaginando quem passa por mim. Às vezes que eu tô meio distraída falando sozinha. Deve achar que eu sou muito maluca. E eu nem sei se eu não sou mesmo. Eu só não tô laudada, mas... Eu falo sozinha pra caramba. Opa, tá vendo o carro aqui. É um caminho com bastante natureza. Tem uma queda d'água aqui, bem bonita. Oh, que lindo! Olha esse lugar! 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 Que lugar impressionante! Olha a cor da água. E é um dia nublado, tá? É um dia nublado. E olha como é que tá a cor da água. Tô seguindo aquela subidinha ali que eu mostrei pra vocês. Vamos ver pra onde que vai dar aqui. Gente do céu! Que isso! Olha a cor dessa água. Já virou uma das minhas praias favoritas. Olha isso! Ó, gente, meu piquenique de hoje. Trouxe banana, fandangos. Tem uma bolachinha aqui dentro também, mas acho que eu vou acabar nem comendo. E com esse visu, né, gente? Pelo amor de Deus! Eu tô voltando. Vou tentar achar uma cachoeira. Que tá falando aqui no mapa, que é 15 minutos daqui. Cachoeira do Toc Toc Grande. E depois da cachoeira, já volto pra Maresias. Porque aí vai ter um luauzinho de tardezinha, né? Aí eu vou descansar um pouco e depois seguir. Amei a praia da Calhetas. Vale muito a pena. Hoje é um dia nublado. Eu fico imaginando essa praia num dia de sol. Porque hoje tava incrível. A água bem verdinha, assim. E tem uns picos ali bem legais pra você subir e ficar de boa, meditar. Gostei bastante. Eu ia pra praia Toc Toc Grande, mas tá começando a garoar um pouco. Eu acho que vai chover. Então, já vou pra pista pegar o ônibus. Mas valeu muito a pena. De verdade. Que lugar. 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 Um brinde aos sucessos dos brasileiros, porque eu não estarão aqui. Um brinde aos sucessos dos brasileiros, porque eu não estou aqui. Um brinde aos sucessos dos brasileiros, porque eu não estou aqui. Um brinde aos sucessos dos brasileiros, porque eu não estou aqui. Um brinde aos sucessos dos brasileiros, porque eu não estou aqui. Eu estou aqui de novo, por aqui, a galerinha. Estamos aqui na Cachoeira. Maresias, galera. Que delícia esse lugar. Um brinde aos sucessos dos brasileiros. Oi, gente. Tudo bem? Sou eu e a Lorena aqui novamente. A gente está indo agora conhecer a praia da Barra do Saí, que eu não conheço. Você já conheceu, né? A Lorena falou pra mim que é muito bonita e a gente está indo lá encontrar com a Muriel. Então, bora lá conhecer a praia da Barra do Saí. É um brinde aos sucessos da Barra do Saí. Então, ele tem um projeto, um grande projeto. Não, eu acho que é mais do que o suficiente, mas porque é um monte de caipirinha. Obrigada! Nós estamos fazendo mais. Nós estamos com a melhor caipirinha. A melhor caipirinha. Eu espero. E eu estou muito, muito feliz. De coração. Ele sabe o quanto isso significa para mim. E eu já disse tudo isso para ele. E chegou ontem. Hoje eu abri. Já coloquei a pilha. Já coloquei o filme. Hoje mesmo eu já saio para vender. E vai ser um novo capítulo aí do Mochilão. Uma nova fonte de renda. E eu estou muito feliz e muito animada para isso acontecer. Então, os próximos capítulos vão ser incríveis. Eu já vendi uma, inclusive. Já combinei com a Lorena. Ela quer já uma. Então, a primeira já está vendida. Soando. Primeiro dia. Primeiro dia de vendas da Polaroid. Eu saí. Nem uma hora, na verdade. Não deu nem isso. Mas é que o sol está tão quente. Que eu vou, acho, esperar. Dar uma abaixada no sol para continuar. Mas eu já vendi três fotos. E eu estou muito feliz. Então, já começamos bem. Eu estava com dez. Então, agora me resta sete Polaroids para vender. Estou muito feliz. E mais tarde eu volto. Vou lá agora no rosto beber água. Refrescar um pouco. E mais tarde volto para a praia. E a gente tenta vender o restante. E a gente tenta vender o restante. Oh, yes! Você também. Como o Golden. Segunda tentativa do dia. Infelizmente, não vendi nenhuma. Saí por volta de umas cinco horas da tarde. Agora são seis. E bom, andei um pouco ali pela pracinha, pela praia. Porém, sem sucesso. Por enquanto, nenhuma venda. Mas ia estar lindo, gente. Assim, eu estava morrendo de vontade de tirar uma. Só para ver como ia ficar no pôr do sol. Que foi maravilhoso. Mas tudo bem. Muitas pessoas falaram que amanhã pode ser que comprem. Então, a gente não pode desanimar, né? Então, agora eu estou voltando para o hostel. Que agora já anoiteceu. Eu prefiro tirar de dia. Ficar mais bonito. E amanhã é um novo dia. E amanhã é um novo dia. Gente, tá chegando já Os últimos dias aqui do Mochilão Por Marevias Claro, não vai ser a última vez que eu venho aqui É a segunda de muitas Mas eu já tô sentindo Saudade desse lugar Da energia Desse pôr do sol lindo todos os dias Um melhor que o outro, gente De longe o lugar Com pôr do sol mais lindo que eu já vi Na vida E tô muito feliz Por toda essa experiência, tudo que eu aprendi Com certeza é um refúgio Uma nova casinha aí no mundo Com certeza eu vou voltar várias vezes E, bom, agora falta dois dias Pra eu ir embora E o próximo destino também Vai ser um reencontro O reencontro daqueles Então Também tô ansiosa E aí E aí E aí Se inscreva no canal.